Música Tua presença me constrage Tua vontade é o meu prazer Eu quero me despojar de todo o meu ser Se estiver nos altos montes Onde o mais profundo eu for Não haverá barreiras que venham me calar Pois Sua palavra me assegura Se estou em Ti Nada pode nos separar Jesus reina em mim Com Tua graça Se preciso poder Me reforça Reza o leiro Quebra o vaso Me abrace Me envolva Em Teus braços amor Tua presença me constrage Tua vontade é o meu prazer Eu quero me despojar De todo o meu ser Se estiver nos altos montes Como o mais profundo eu for Não haverá barreiras Que venham me calar Pois Sua palavra me assegura Se estou em Ti Nada pode nos separar Jesus reina em mim Com Tua graça Se preciso poder Vem me abraçar Me reforça Reza o leiro Quebra o vaso Me abraça Me abraça Me abraça Me envolva Em Teus braços Jesus reina em mim Com Tua graça, se preciso pusei Me reforça, tesoleiro, quebra o vaso Me abraça e me envolva Em Teus braços de amor Toda honra e glória seja dada para nós, Senhor Tu és o nosso ameiro Em Teus braços de amor Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais Em Teus braços de amor Legenda por Sônia Ruberti